Você chegou ao seu destino. É aqui, gente! Ai, meu Deus de casa linda! E é grande, hein? A Fran falou que dá pra hospedar mais de 50 pessoas. Por que ela tá cobrando um aluguel tão barato, hein, mãe? Porque eu vou trabalhar e ela vai ficar com maior parte da renda. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente vai ficar no lucro. Ah, nunca tu não disse que a casa ficava pertinho do mar? Fica. Mar. Museu de Artes do Rio. Acabamos de passar lá embaixo agora, pô. Pega logo essa chave, mãe. Pelo amor de Deus. A gente falou que ia deixar aqui no vaso. Oi, de casa! Oiê! Oi, de casa! Oiê! Oi, de casa! Oiê! Oi, gente! Boa tarde, primo linda! Tudo bem, Américo? Boa! Cadê a chave? A chave tá no cano, né, Américo? Ué, no cano? Você falou que deixou a chave no vaso. Então tá no cano do vaso sanitário. Parece até que esqueceu, Américo. Falando em vaso sanitário, cadê meu tio? Tá chegando! Ai, gente, se eu não desse uma parada lá embaixo, eu ia ter outra parada acadíaca. Gente, chegaram rápido, crianças. Até que o rio não é tão ruim assim. A vista da roda compensa. Ai, se a vista compensa, imagina parcelado. Entenderam? A vista parcelada. Nossa senhora, Miguel. Eu tô assado. Oh, meu primo! Gente, isso aqui é minha prima Francesca. Mais conhecida como Fran. Ah! Coisa boa! Tá até empolgado com rostos, né? Trouxe até hóspedes. Não, não. Isso aqui é minha família. Porque depois que eu casei com a Luciana, aí os parentes vieram tudo agregado como brinde. Tudo bom? E aí? Esse povo todo vai morar aqui comigo? Contigo! Como assim contigo? No telefone falando sobre o contrato, você falou que a casa tava vazia. Eu tava na rua, Américo. Quando você me ligou, eu estava na rua. E a casa estava vazia. Mas depois eu voltei pra casa, Américo. Américo, que história é essa? Você não avisou que a gente vinha? Ó, tô achando que a gente tá entrando numa roubada, tá? Ah, eu não acho, não. Obrigado, Doralice. Eu tenho certeza! Ó, olha aqui pra titia. E não vai ter quarto pra todo mundo, não, tá? É isso, gente. Como não? Você falou que dava pra mais de 50 pessoas dormir na casa? No chão. Dá pra dormir no chão. Lembra daquele carnaval que a gente passou em Araruama? Numa casa com um quarto só que dormia 20 pessoas? É igual aqui, só que aqui tem quatro quartos. Cabe 20 em cada quarto. Mas no chão. Só quatro quartos? Mal dá pra gente, Américo. Eu já vi que esse negócio de hostel já era. É, cunhadão. Bateu recorde, hein? Conseguiu ser mandado embora antes mesmo de ser contratado. E ainda destruiu meu negócio. Aqui, Américo, fala uma coisinha pra você, primo. Olha pra mim. Se você for morar aqui com essa sua caravana do bexiga, vocês podem morar. Mas vocês vão ter que pagar o aluguel integral. Que balde de água fria, hein, Américo? Agradece que às vezes nem água tem. Mas ar-condicionado tem, né? Tem. O ar é uma delícia. Vem refrescando desde o dedinho do pé até o fim do cabelo. Ah, delícia! Ah, meu demauá! Tá condicionado ao meu quarto. Ô, pai, tu é uma piada. Ai, bem ruim, né? Igual suas, Miguel. Ai, coisinhas lindas são seus filhos, Américo. São lindos que nem o pai. Ai, Américo, parabéns, né? Pai é quem cria. Faz piada ruim igual o pai? São lindos que se puxassem o pai não ia ser tão bonitos assim, não. Falando em beleza, deixa eu avisar. Titia aqui é empresária e eu guardo toda a minha mercadoria na garagem. Então, não é pra colocar a mão. Só coloca a mão se for comprar. Gente... E dá licença que eu vou levar minha mercadoria pros frambulantes. Frambulantes? É, são os ambulantes da Fran. Aqui, essas peças aí são de marca? Tudo de marca, linda. Toda marcada. Marcada na costura, marcada na renda, marcada no laço. Às vezes eu marco aqui, ó. Pra saber que a mercadoria é minha quando a pessoa não paga. Eu vou lá, mas se tem meu bem, a pessoa tem que me pagar. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Me casa ser me casa. Me ordem ser me ordem. A casa tá maravilhosa, tem infiltração, às vezes falta água. Mas fora isso, tá tudo bem. Gente, vamos encarar pelo lado bom. Olha só, aqui em cima não tem barulho. Ah, ó... Ó o cheiro da paz. Ah, que coisa boa! Chegou meu bloco da Samoa! Vou falar uma coisa pra vocês, hein. É de segunda a segunda e tem hora pra acabar. Dá licença, Mery. Dá licença. Cate, Mery! Tate!